E um teste rápido vai diagnosticar a tuberculose em apenas duas horas. A novidade deve estar no SUS até o segundo semestre do ano que vem. O teste identifica se o paciente é resistente a um antibiótico que é usado no tratamento da doença. No exame tradicional, são necessários 60 dias para o cultivo da microbactéria e outros 42 dias para o diagnóstico.